Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica da coluna hoje aqui para vocês e hoje é dica de ferramenta, uma ferramenta que vai ser muito útil para vocês aí, principalmente para quem gosta de montar os drones ou então para você que precisa fazer algum ajuste ou então você precisa ir na sua escola, alguma coisa que você precisa ir de uma visualizar objetos muito pequenos, no nosso caso aqui moçada é o seguinte, para quem mexe com drones, quem monta drones, a gente se depara com esse tipo de objetos aqui, isso aqui por exemplo é um receptor e ele é muito pequenininho, aqui nós temos um ESC, também os circuitos deles são muito pequenos e aqui uma controladora antiga, essa aqui é uma Nase 32 e o que acontece pessoal, as vezes a gente precisa, quando a gente não consegue o esquema de ligação aqui da controladora e tudo mais na internet, a gente tem que ficar olhando os circuitinhos aqui ou então as gravuras que estão impressas aqui na própria placa e fala a verdade, é muito difícil ver essas informações porque elas são muito pequenas, elas são microscópicas, então as vezes você precisa por exemplo, como aqui no nosso caso aqui dessa Nase 32, as vezes você precisa fazer aqui um jumperzinho, soldar aqui esses dois jumps, olha como é difícil aqui até de focar é muito pequenininho, é muito pequenininho, imagina você tem que ficar aqui um bom tempo soldando item por item peça por peça, ou então no caso aqui dessa, desse, desse, dessa, desse ESC, as vezes você precisa ver se de repente tem algum problema, alguma coisa assim e tal, na hora da montagem, então realmente, olha só como é, é muito minúsculo mesmo as, as, as informações aqui, as coisas que estão instaladas aqui nessa, nesses componentes é por isso que hoje, moçadinho, eu estou trazendo aqui pra vocês, um microscópio digital, portátil, tá bom? o que que eu acho bacana, porque que eu sempre quis ter um desse aqui, e de repente ó, eu vi, ah, 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 um canal, né, ah, um rapaz usando lá no canal gringo lá E eu resolvi trazer aqui, comprar, esse aqui eu adquiri E mostrar aqui pra vocês, tá bom? Esse aqui é um microscópio da Musto, tá? Que você... Eu vou deixar aqui o link dele Aqui na descrição do vídeo, então você clica lá Ele é bem barato, tá bom? Pela funcionalidade dele, é muito barato Ele vem aqui, moçada Nessa caixinha, eu ia colocar ele aqui dentro da caixa, mas Pra agilizar aqui o vídeo, tá? Ele vem nessa caixa aqui, onde fala aqui as principais features dele, né? As principais informações dele E aí ele vem o que? Ele vem dentro da caixinha Um manual de instruções Tá bem explicadinho aqui, tá? Depois você dá uma lidinha Vem o manual de instruções em inglês Vem aqui um carregador, que eu tava usando agora há pouco pra carregar ele E na parte inferior aqui, você tirando ele aqui Vem esse suportezinho aqui, ó Que você pode destacar o suporte, tá bom? Caso você queira Vem também esse suporte aqui, ó Que você também consegue destacar O seu microscópio aqui do suporte, tá certo? Então você pode aí... Tem várias opções aí de você poder trabalhar com ele E como é que ele funciona? É bem simples Deixa eu aumentar aqui a câmera aqui pra mostrar pra vocês Pronto Tá mais altinho aqui pra poder mostrar pra vocês, tá? Ele vem aqui uma tela de LCD de 4.3 polegadas, tá? E a resolução máxima da tela é de 1080p, tá bom? Esse microscópio aqui, pessoal Ele consegue ter aí um aumento até 600 vezes, tá bom? A gente vai mostrar aqui pra vocês como é que funciona, tá? Você vai ligar aqui, ó O seu microscópio, tá? Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui o que tem aqui, né? Então nós temos o botão Power Temos o menu O botão de modo, já vou mostrar pra vocês Setas, né? A setinha pra você selecionar o item E aqui o OK, né? Aqui nós temos o botão de ajuste, de foco Aqui do lado nós temos Deixa eu desligar aqui Pra mostrar aqui Aqui nós temos o ajuste da luminosidade do LED Uma entrada de cartão de memória Esse cartão de memória pode ser até 64 GB, tá? Porque você consegue gravar aquilo que você tá fazendo Você grava aqui no cartão de memória, tá bom? Aqui é só um detalhezinho Onde fica o cartão de memória E aqui a entrada Pra você fazer a carga Da sua bateria Eu achei legal Tem uns outros lá Que você pode carregar uma bateria com ele e tal Só que a gente sabe que a bateria ela estraga com o tempo Nesse caso aqui Você pode ligar o seu carregador Na tomada E se a bateria estragasse Ele vai continuar funcionando Tá certo? O que mais que tem aqui? Aqui embaixo é só pra vocês verem Então tem aqui uns LEDs Você pode retirar aqui Caso você queira Tem uns LEDs aqui E aqui é o ajuste focal Tá bom? A lente focal aqui Do seu microscópio Muito bem Então, ó Colocando aqui de volta então Vou ligar aqui o microscópio Tá aí Bom Pra poder fazer as visualizações aqui Pessoal Você pode usar tanto essa base preta Como uma base, por exemplo, branca Você coloca um pedaço de papel aqui E aí fica ao seu critério Tá bom? Ele tem esse ajuste de luminosidade aqui Que é bem forte Tá? Às vezes fica até forte demais É interessante que você possa Fazer esse ajuste conforme a sua necessidade Você pode desligar E ir aumentando Dimerizar aqui O seu ajuste de luz Tá bom? Muito bem Então, moçada É o seguinte Pra poder focar aqui Você tem que Ele tem uma distância máxima Permissível De até Um milímetro E meio Ou seja Quinze milímetros Na verdade Um centímetro e meio Quinze milímetros E no máximo Quarenta milímetros Aqui de altura Tá bom? Pra poder Tá dentro do campo focal Aqui do seu Do seu mustel Tá? Então Basta você pegar aqui Colocar aqui O seu O seu O objeto Que você deseja Trabalhar Tá? E aqui Nesse botão aqui Você vai Ajustando Fazendo um ajuste fino Daquilo que você queira Ver Tá vendo aqui Aqui você Eu sei que Aqui na câmera Pessoal É meio complicado Porque A câmera vai tentar Fazer um ajuste Mas a A fidelizar Acreditem A fidelizar É muito fiel Aqui as imagens Que a gente vê Aqui nessa tela Usando aqui A resolução de 1080p Que você pode ajustar Inclusive Tá bom? Então aqui Deixa eu virar Aqui pra vocês Ver se eu consigo Mostrar um pouquinho Melhor Tá? Você consegue Ter uma Visão Muito boa Muito boa mesmo Funciona de verdade Isso aqui Pra gente que Mexe com Equipamentos Tão pequenos Tá? Então aqui Ó Eu posso Muito bem Ver A Toda As Os detalhes Que eu preciso Basta ajustar Aqui O foco Nesse Nesse botão Central aqui Beleza? Inclusive Esse ESC aqui Por que Que eu resolvia Comprar Um Aparelho desse Porque Um dia Eu tava Fazendo um trabalho Aqui nesse ESC E Ele caiu Um pouco De solda Entre aqui Esses conectores Aqui Entre esses Circuitinhos Aqui E aí eu fui tentar limpar Só que eu não limpei Muito bem Quando eu liguei o ESC O ESC Queimou Tá? Então Mais um motivo Que faz aí Just Pra você Ter o seu aparelhinho O seu O seu Microscópio Tá bom? E aí você pode ver Tudo que você quiser Pessoal Você pode estar aqui É Você pode estar trabalhando Aqui Fazendo alguma solda Ou então uma leitura Aqui Enquanto você está trabalhando Aqui Com o seu O seu ferro de solda Tranquilamente Tá bom pessoal? Uma função que ele tem também É a função de gravar Aquilo que você está fazendo Basta você colocar O seu cartão de memória Lembrando Cartão de memória Até 64 Gigas Tá bom? Muito bem Então aqui Você também pode ter A função aqui Clicando aqui em menu Nós temos a Resolução Eu vou dar uma passada Rápida aqui Pra o vídeo não ficar muito longo Tá? Mas então você tem aqui A resolução Você tem a A data Que você pode ajustar A data e hora A Motion detection A motion detection É quando você Se você parar De mexer nele Ele Para de Ele vai entrar No modo Standby Tá bom? Se você parar de Usar ele aqui Quando você mexer aqui Ele ativa novamente Automaticamente Tá bom? Tem o Cycle Record Que ele fica ciclando Ele fica regravando O que você O que você quer O que você está usando E o EV Que é a exposição Normal que a gente Já está acostumado Tá bom? Aqui nós temos O formato Que você pode selecionar Aqui O formato Que você quer Do seu Do seu Mustel Deixa eu clicar aqui Em cancelar Linguagem Tem português Também Tá? Então está Tranquilo Inglês E etc Auto Power Off Opa Deixa eu voltar aqui Inglês Auto Power Off Screen Savers Que você pode salvar Aqui A tela Resetar o sistema A frequência De uso Aqui da sua tela O tempo Você pode girar O vídeo Da sua tela Aqui para facilitar Fill Light Você pode ajustar A luz Do seu microscópio E a versão Aqui do firmware Tá bom? Deixa eu voltar aqui Menu Beleza? E aqui as funções Que você pode selecionar Você pode deixar aqui As configurações Por exemplo Para você tirar Uma foto Claro que ele não vai tirar Porque eu estou Sem cartão de memória Tá bom? Como ele está mostrando aqui Beleza? Mas você pode tirar Uma foto Ou então você pode Filmar Tá bom? Beleza? Bom Esse Microscópio Como eu já falei Ele está disponível Então Para você também Dar uma olhadinha Clica aqui Nas suas Aqui na sua Aqui na descrição Do vídeo Tá bom? E olha só que legal Ele é muito Mas muito Nossa Olha como ele é Ele é muito Ele Cresce bastante A imagem Ele tem Esse poder Mesmo ele estar Um pouquinho Inclinado Aqui Mas olha só Como você vê Com bastante detalhes Para poder você Trabalhar Com seus produtos Sem maiores Problemas Tá bom? Beleza moçada? Vale a pena você Ter um desse Tá pessoal? Especialmente Para a gente Que monta Drones Racers Muito pequenos Aqueles micro Drones racers Para você fazer Uma solda Com precisão Olha só Que instrumento Muito legal Que não é somente Para drones Você pode usar Para muitas E muitas Coisas Vale a pena Você ter Também na sua Bancada Para ajudar Você a fazer As suas Vondades Tá bom? Se você curte Drones Gosta do assunto Se inscreve Então aqui Na coluna Drone Toda semana Tem vídeo Novo Para vocês E a gente Se vê No próximo Vídeo E por favor Pessoal Não esqueça Por gentileza Se inscreva Aqui embaixo Na coluna Drone Tá bom Pessoal Dá essa Moral Essa ajuda Para o canal Porque o canal Está crescendo Para a gente Ter mais visibilidade E nós Trazemos mais Objetos Como esse Aqui Aproveita Também deixa Um like Pessoal Ajuda Bastante Aqui O nosso canal Coluna Drone E ative Também O sininho Aqui Para você Receber As notificações Dos vídeos Da coluna Drone Então a gente Se vê No próximo Vídeo